Oi Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Tem que tá né gente, ou raça curiosa que espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha nesse canal né Eu adoro vocês Fubá mesmo que vocês se espicule e querem saber de tudo Vim aqui hoje Fubá pra responder as perguntas aqui do Youtube que vocês mandam pra mim, escolhi um monte de perguntas assim a dedo com os olhos fechados pra poder achar uma pergunta de quem que seja Então você assista que pode ser a sua Fubá, você que come até uns dedos de curiosidade, quem sabe não será sua vez hoje né, você que é prima do Nelson Rubens, que não pode saber da notícia parente de longe do Léo Dias quem sabe né Fubá, já é tenta começar a responder, então se inscreva no canal, vou ficar logo de feliz em se inscrever e vou ficar magoadíssimo com quem tá assistindo esse vídeo de clandestino Chaguara, que que custa se inscrever, é só apertar o vermelhinho Fubá não custa dinheiro nada, aperte quem já tá inscrito aperta o joinha pro Youtube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo pro Youtube ver que você é curiosa né, ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês, aperte o sininho também Fubá, pro Youtube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos como alguém pode dar dedinho pra baixo num vídeo desse quando a pessoa põe o dedo pra baixo assim é gente que tá querendo que coisa ruim chupe o dedo dele agora eu já desejo que coisa ruim morda o dedo dele, que é pra ele aprender a parar de ser coração peludo e se reclamar e ainda passa o mertiolate que é pra doer e ele vê a alma sair do corpo quantos anos tem o Fubá? 18 querida e faz tempo já que eu tenho 18 viu é que a gente quando tá chegando assim na faixa dos 70 a gente fala que tem 18 mas é 18 seu sotaque é de verdade ou é um personagem? é um personagem gente do céu meu sotaque na verdade é de Paris na França eu só não uso ele aqui no vídeo meu sotaque natural lá de Paris na França é que é pra vocês não pensarem que eu sou metido vocês não pensarem que eu sou soberbo viajado, a minha humildade né querido a minha humildade que cabelo é esse Fubá do céu? é a mesma pergunta que a minha cabeleireira faz quando eu chego lá no salão eu olho pra ela e falo assim é pra combinar com essa mambai que tá no canto da sua parede querido eu devia falar que é pra pagar o salário dela né Fubazinho você tem noção de que o lugar que você está é muito mais especial do que você estar em uma TV? esses quadros que você faz onde podemos interagir seus stories são fantásticos vocês tem razão gente eu prefiro pessoalmente estar aqui com vocês eu não digo que eu não vá pra televisão um dia essa turma me convidar ainda mais se der comida né não mentira é verdade mas aqui Fubá eu tenho liberdade pra ser eu mesmo do jeito que eu sou lá como que eu posso dizer eles querem que a gente seja do jeito que eles querem mas eu desejo um dia gente poder crescer tanto a ponto de fazer igual a Diva Depressão que eles tem vários quadros lá que eu só vou poder fazer isso aqui no canal quando eu tiver uma equipe pra ajudar eu daí vocês vão ver o que é um programa de humor de verdade eu quero ser a garota propaganda da calça plástica querida porque eu quero tudo vocês se urinando na roupa de tanto da risada eu não sou eu se eu não fizer vocês urinar você teve Covid Fubá? Covid é pouco querida eu já tive rubéola sarampo catapora gripe remite seduzite piolho sarna carrapato eu só não tive vergonha na cara ainda vocês tem noção Fubá que cabelo é esse? é o cabelo que a vida me deu né gente não tem o que fazer é só tacando química aqui uma pergunta que não quer calar lavou o ralo? eu sempre lavo o ralo gente chorando gorfando e quase desmaiando de nojo mal lavo mas se eu fosse uma faxineira o meu sonho de boutique meu sonho de vida seria olhar bem no zóio da patroa e falar assim lava o chão limpa o vaso lustra o espelho mas o ralo é com encanador querida beijo beijo até semana que embora né na porta da rua sem direito a nada e leva dois tapas na boca pra prender essa abusada Jesus que cabelo é esse? ai gente boa noite gostei qual é a quantidade de sabonete? depende do grau da sua chujeira né querida mande uma foto sua nua e suja pra minha equipe avaliar que assim que possível entraremos em contato com a resposta Fubá do céu que cabelo é esse? me responde Fubá cadê a máscara? ou esse vídeo era quando ainda não tinha pandemia? ai essa pergunta é daquele vídeo lá do parque que eu andei no brinquedo gritando que nem uma macaca lá gente como que eu ia usar a máscara naquele brinquedo? se eu gorfava, se eu gorfava dentro da máscara imagina eu gritando borbulhando com arroz na minha boca ai Fubá do céu tomara que vocês não estejam aguçando descendo com o feijão vilário eu fiquei num desespero mas eu gritei tanto mas eu gritei tanto que se eu tivesse usando eu tinha comido a máscara ou ela tinha entalado aqui na goela no ato do grito e o povo não ia nem ver meu sofrimento Fubá eles iam achar que eu tava só com a boca aberta acho que eles iam falar assim olha lá a judiação do menino tá com fome tá com a boca aberta pra comer mosquito e tá meio engasgando com a máscara no goto onde fica esse museu de cera? é só horror museu arrepilante ela tá perguntando sobre as estátuas do vídeo que eu postei Fubá fazendo as análises delas se você não viu procura aqui no canal as estátuas de cera pra você ver mas essas estátuas não devem ser do museu né gente elas devem ficar na porta da casa de alguém porque veja só vou colocar um exemplo aqui pra vocês isso aqui não é estátua querida isso aqui é uma carranca ela espanta mal olhado sombração ladrão distraído e cobrança na calada da noite põe uma na frente da sua casa pra você ver é só berro na madrugada Fubá do céu que cabelo é esse? descobriram quem é a loira? era eu querida eu tava desempregado e fui fazer um bico de loira do banheiro nas escolas durante a pandemia se tombasse um extraterrestre atrás da escola na hora que a reportagem viesse visse a nave espacial e visse eu saindo do banheiro eles iam jurar que eu era a Xuxa a Xuxa que parou pra mijar né que tava apurada Fubá qual é o seu endereço? queria lhe enviar uma lembrança tome tento pessoa que me cobra eu não caio na sua lábia não mentira gente se você quer mandar alguma coisa pra mim o endereço da caixa postal tá aqui na descrição Fubá só dá uma olhadinha aqui Fubá do céu que cabeleia esse? tive que rir Fubá você vai gravar o vídeo fazendo as doações? beijo eu vou assim gente e eu quero falar pra vocês que eu tô seguindo o exemplo do Carlinhos Maia gente do céu uma vez eu vi ele fazer uma vez não várias vezes já vi né ele fazendo as doações ele filmando o que ele tá fazendo filmando as ações dele acho que não é questão de se amostrar é uma questão que vocês falam que a gente é influenciador eu não me sinto influenciador eu me sinto youtuber só mas se for pra mostrar alguma coisa que tá fazendo assim pra vocês que seja uma coisa boa né então assim como eu um dia senti vontade de ajudar os outros porque eu vi o Carlinhos Maia ajudando quem sabe alguém um dia não sinta vontade de ajudar as pessoas também porque assistiu meu vídeo ajudando será que a casca do pé da chinesa não é igual a nossa? tá aí eu acho que foi aí que surgiu aquele xingamento de filho de uma égua eu acho que foi uma chinesa que foi na pé de Kuri e a pé de Kuri tentou raspar o pé dela com o ralo e não deu conta tentou com a lixa e não deu conta pôs o capacete ligou e esmiriu o Fubá e não deu conta quando a pé de Kuri coitadinha já não tinha mais força pra tentar dar um jeito naquele pé ela falou você só pode ser filho de uma égua porque seu pé é um casco suma daqui ai meu Deus será que é pecado? Fubá queria te ver no ratinho fazendo graça será que ele te convida? ah querida tá numa situação aqui que se eu for pro ratinho vai ser pra fazer teste de DNA pra descobrir quem que me largou de barriga quando ele abrir o envelope assim ele vai bater bem os olhos ele vai ver uma chapa mostrando 17 lombriga dando tchau o ratinho me manda embora minha escurraça do SBT eu saio do lado direto pra benzedeira Fubá do céu que cabelo é esse? Oi Fubá você irá fazer algum especial de Natal ou Ano Novo? querida não sei nem se eu vou estar vivo até lá então eu não vou fazer nada especial também Fubá porque pra fazer as coisas especiais eu preciso de uma equipe os meninos que me ajudaram aquela vez no 1 milhão eles estão tudo trabalhando Fubá fora que eu tenho que pagar porque eu paguei pra eles eles vieram aqui porque são meus amigos mas eu paguei porque eles trabalharam eles merecem receber e o meu dinheiro assim que tá sobrando nesse final de ano eu tô empenhando pra comprar a cesta básica pra ajudar a família no Natal então no momento infelizmente não vai ter jeito de fazer um vídeo assim melhor pra vocês mas ajude o canal a crescer Fubá que eu prometo quando o canal crescer vocês me aguardam traga até a xuxa nesse canal querida nem que seja amarrada você passa as suas roupas passa no corpo e entrega pra Deus né gente eu não tenho ferro tempo, paciência e nem saúde pra ficar passando roupa num calor desse pregosto até baixar minha pressão que cabelo é esse meu filho? por que não deu certo? se você estiver falando da minha vida é porque eu nasci pobre mas na próxima encarnação eu não erro a barriga eu vou ser daquelas crianças feitas no banco de trás de um camaro querida você que especula de igual para o youtube avisar vocês que tem vídeo é agora eu já desejo que o coisa que é pra doer e ele ver o corpo sair da alma o meu sotaque o meu fubazinho você tem noção do laís como que fala a chapa tá frouxa é pra comer na casa olha gente imagina eu gritando imagina eu hoje não sai inteira no youtube pra você ver que eu postei se tombasse uma nave se tombasse uma extraterrestre que rolou planeta sussa uou 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 sussa tá mais pra rimei né e não deu eu ai que eu ei conta pé de cur quando a coitadinha pra descobrir quem que me larga ah põe no assalto tô no assalto gente esse é o vídeo de hoje então eu espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham matado a curiosidade espero que a sua pergunta seja respondida fubá mas se não foi quem sabe na próxima vá perguntando boba quero vocês carneando os comentários aqui faça pular pra cima aqui embaixo tem playlist tá lotado de vídeo pra vocês aqui do lado tem dois vídeos assistam os dois fubá como quem não quer nada e sorria sempre fubá do céu por mais curioso que isso aí seja espicula eu gosto de vocês tchau fubá até o próximo vídeo